Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda, viu? Eu queria fazer umas luzes. Senta aqui pra eu avaliar seu cabelo, por favor. Tá precisando mesmo de um retoque, né? Tá bem danificado, viu? Eu tô com um tratamento novo aqui no salão, você já ouviu falar? Muco, muco da flor. Muco da flor? É, toda essa ponta aqui, ó, vai ficar revitalizada em uma aplicação. Uau! Quer experimentar? Oi, flor, tudo bem? Traz um muco aqui pra mim, por favor. Olha, vai dar uma diferença nesse aspecto. Muco? 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 Eu sou a flor. Muco da flor! Agora! Calma! Sai daqui e devolve. Devolve, calma. Muco da flor! Muco da flor! Meu Deus! Faça mais um pouco aqui, ó, flor. Não, para, gente. Para! A ponta que tá delícia. Fazer, muco! Eu sou a flor! Tem que deixar, gente. E qual o tamanho que eu vou te bater? Não se mexe. Tem que mexer no meu cabelo. Tem que mexer no meu cabelo. Mas eu vou te alimentar. Vamos te alimentar? Com certeza! O flor, traz pra mim, por favor, o muco. Isso. É, tá bem danificado. Uma quantidade boa, tá bom? Xê! 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 O que é isso? Ai! O que é isso? Ai! O que é? Que ilusão! Calma! Prazeiro! Prazeiro! Gente, tá brincando? Você não tem competência? Você não viu o nome do salão? Look ou flor! Olha o que você fez! Nojento isso daqui! Nojento! Menina, aqui tá bem danificado, olha. Chegou a ver essa parte? Você passa chapinha? É, às vezes. Nossa, o que foi isso? Um pouco! Nossa senhora! O que você fez no meu cabelo? Que nojo! É um pouco, querida! Que nojo! Basta mais um pouco? Vou dar um pouco! Não! Não! Olha, vai dar um resultado maravilhoso, hein? Nessas pontas, olha. Você descoloriu da última vez, né? Foi, eu fiz luzes, né? Ai! O que é isso? Ai! Que nojo! Esse é o tratamento muco da flor. Não é? Creio, você é louco? Você é louco? É louco! É louco! É louco da flor! Deixa eu agir um pouquinho, entendeu? Não, por favor! Não agiu! Pode lavar meu cabelo! O que que é isso? Vem aqui, deixa eu ver. Coisa no tempo! Não sai, tira a mão! Você é louco? Seu doido! Você já ouviu falar de um tratamento chamado muco da flor? Não! Nossa, é sensacional! Seu cabelo vai ficar revitalizado. Oi, Flor! Traz um luco pra mim, por favor. Tá caindo mesmo? Você passa chapinha todo dia? Vem com cabelo, cabelo, cabelo! Vem com cabelo! Vem com cabelo! Que nojo! Prazer, Flor! Passa mais um pouquinho aqui, Flor! Olha! Que nojo! Que nojo! Nojo do que? Nojo do que? Nojo do que? Sai daqui! Limpa, limpa! Pera aí! Limpa, limpa! Vem aqui! Que nojo! Pera aqui! Calma, vem aqui! Depois de dar um brilho, uma hidratada, você pode fazer aqueles penteados mais modernos que estão usando agora. Melhor ainda. Jeff! Jeff! Meu filho! É essa no meu cabelo! Ai, meu cabelo, garota! Calma! Ai, que nojo! Que nojo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não põe a mão! Sai! Pera aí! Pera aí! Aqui é um papético! Ai! Ai! Pô! Pô! Pô, Mara! Não põe a mão! Meu muco! Da onde veio esse muco? Da Flor! Ai, que nojo! Tem uma cabela escondida ali, ó!